Esse é o capítulo 2 de Brasil Colônia, do Dominó de História. Eu, professor Pedro, vou narrar as cartas, porque não é possível montar o Dominó sem os alunos. Então, continuando a narração. Em 1750, foi feito o Tratado de Madri, do que tratava o tratado da Colônia de Sacramento e dos Sete Povos das Missões, aqui representado pela Igreja de São Miguel. Começou também na mesma época, um pouco depois, o declínio do ouro. A fixação de 100 arrobas como um quinto, ela não foi mais paga e o resultado de não pagar mais foi a primeira derrama. Bom, a derrama era a cobrança forçada do que faltava. A dívida era dos grandes mineradores, porém todos os pequenos aqui representados eram obrigados a pagar de alguma forma, já que os soldados que vinham cobrar dívida não distinguiam de quem era ouro. Apenas pegavam o ouro. A capital mudou da Bahia para o Rio de Janeiro, da região da Cana, para a região do ouro. Era uma forma do rei tentar diminuir o que ele supunha que fosse o descaminho do ouro, um contrabando. Começou movimentos separatistas. Primeiro a elite, que quis fundar uma nova república e que no caso era em Confidência Mineira. Até hoje Minas usa essa bandeira. O separatismo popular foi na Bahia. A ideia era fazer uma república baiense sem escravos. A família real veio para o Brasil, motivada por uma invasão napoleônica, porque Dom João não quis entrar no bloqueio continental. O dinheiro que o Dom João trouxe fundou o Banco do Brasil. 1810 foi o momento onde os ingleses receberam uma série de privilégios alfandegários. Acabadas as guerras na Europa, foi feito congresso de Viena e Portugal transformou o Brasil em Reino Unido. A liberdade comercial com a abertura dos portos, os tratados de 1810, provocaram a revolução do porto. O objetivo dos portugueses do porto era recolonizar o Brasil. Veio a independência. Ela foi singular porque continuamos com o mesmo rei, o mesmo sistema, a monarquia e teve pouquíssimas lutas prolongadas. Isso aqui é um pódio que representa quem reconheceu o Brasil, a independência. Primeiro os Estados Unidos. A Inglaterra é a principal endereçada na independência, mas por causa dos privilégios que ela ganhou nos tratados, ela tem que esperar Portugal reconhecer e só então ela reconheceu. Acaba aqui o capítulo 2 de Brasil Colônia. Aproveito para avisar que o dominó está lançando intensivo no dia 7 de agosto. As matrículas estão abertas. As pessoas devem fazer contato telefônico ou fazer um contato pelo Facebook. Nós temos uma fanpage chamada Dominó de História, curso pré-vestibular. Obrigado. Obrigado.